Sabia que você pode conhecer os seus direitos de forma leve e simplificada, de onde estiver? Como? No canal do STJ no YouTube. Aqui você acompanha decisões que chegaram ao STJ e que em algum momento podem impactar a sua vida. Olha só essa decisão. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu os efeitos de mandado de prisão contra um pai devedor de pensão alimentícia mediante o pagamento das últimas três parcelas. Ah! E essa aqui? E que o prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação diz respeito apenas à licença para dirigir. Ou seja, o fato de o documento estar vencido não impede que seja usado para identificação pessoal. E não é só isso. Aqui você também pode, de uma forma descomplicada, entender aqueles termos jurídicos nem sempre fáceis de compreender, aprender como funciona o judiciário brasileiro e assistir a diversos programas e reportagens especiais sobre os mais variados assuntos. Não perca tempo. Se inscreva na página do STJ no YouTube e não deixe de apertar o sininho, viu? Assim você sempre vai saber quando sair alguma coisa nova. Te espero lá!